O pinguim rei. Esse é o segundo maior pinguim do mundo, chegando a medir 90 centímetros de altura e pode pesar até 15 quilos. Eles vivem na Antártica e raramente podem ir para o sudeste do Brasil. Os filhotes dessa espécie ficam em creches esperando os pais trazerem alimento. Entre os casais de pinguim rei existe fidelidade, porém se houver problemas de reprodução, os casais podem se separar. Se você quer mais uma curiosidade sobre o pinguim rei, clica aqui embaixo para conhecer o pinguim rei mais raro do mundo.